Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos, um programa que leva até você, ciência, filosofia e religião, na visão espírita, analisando os fatos, uma produção, Rádio Rio de Janeiro, apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos ao programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Hoje aqui com vocês, na minha companhia, Roberto Dutra, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer muito grande estar ao seu lado e ao lado desse companheiro que você vai apresentar daqui a pouquinho. Com certeza, e ele que dispensa apresentações, Moisés Santos, seja bem-vindo. Muito obrigado. Já estávamos com saudade de você aqui. E eu também, eu pensei que você tinha esquecido de mim. Isso é impossível. E cuidado, que você sabe que quando isso acontece, vou te chamar aí seguidamente, hein? De preferência pela voz direta. Isso, com certeza. E queremos dar um aviso, né? Estamos aí iniciando o programa. Quem está tentando acessar pelo Facebook, pelo YouTube, nós estamos com um problema técnico. Os nossos técnicos encarnados e desencarnados estão ali tentando resgatar, né? Fazer a coisa voltar a funcionar aqui. Vamos torcer que eles consigam o quanto antes. Assim que for normalizada a questão técnica em relação ao Facebook e ao YouTube, nós avisaremos vocês. Acredito que o site esteja funcionando, né? Pelo site vocês conseguem. Então, quem não está conseguindo aí pelo YouTube e Facebook nesse momento, porque tem um problema no som, você pode ir ao site da Rádio Rio de Janeiro para ouvir, né? No site você consegue ouvir, não vai dar para ver ainda, mas ouvir pelo menos você vai conseguir no site em rádio rio de janeiro.am.br. Acesse o site, vai no menu, na opção ouça ao vivo. E assim que voltar a funcionar aqui a questão técnica do som e da imagem em relação ao YouTube e Facebook, nós iremos avisar. Então, o nosso tema de hoje será sobre aquelas pessoas, nós, que em algum momento da vida apresenta algum tipo de fenômeno ligado à mediunidade e que muitas vezes, por falta de conhecimento, é tido como um problema de transtorno emocional, mental, psiquiátrico. Então, nós vamos hoje analisar uma matéria publicada pelo portal do jornal O Globo. O título é Conheça os Experenciadores, pessoas que passaram por fenômenos psicoespirituais. Então, essa matéria vai trazer experiências de diversos companheiros que foram diagnosticados de forma equivocada com transtornos mentais e que, na verdade, são médios. Isso é muito mais comum do que nós possamos imaginar. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, em um livro publicado ainda, quando encarnado, me recorde aí o nome do livro. A Loucura Sob Novo Prisma. Doutor Bezerra relata que, pelo menos, metade das pessoas tidas como loucas não são loucas. Sim. Não é propriamente dita, não tem nenhuma desorganização no cérebro físico, mas são médios. E, por ignorância e por desconhecimento, mesmo de psicólogos, psiquiatras e médicos em geral, eram internadas em hospitais sanatórios tidas como loucas. Então, se você tem alguma experiência nesse sentido, liga para a gente. O telefone é o 3386-1400. 3386-1400. A Xelinha já está lá, poste para atendê-los. Você também pode passar mensagem de texto pelo WhatsApp. No telefone 98486-7633. 98486-7633. Enquanto o nosso Facebook não volta, o nosso YouTube também. Você tem aí o canal do telefone, com a Xelinha. Você tem o WhatsApp. São os recursos que a gente está momentaneamente utilizando aqui para a sua participação e para a troca de experiências. Passe para a gente a sua dúvida, a sua experiência. Você já passou por uma situação de ter, em algum momento da sua vida, algo ligado a um fenômeno mediúnico, a mediunidade? Você já teve dúvida se está enlouquecendo? Quantos e quantos relatos nós recebemos de pessoas perguntando para nós aqui na rádio? Será que eu estou enlouquecendo? Eu vejo espíritos? Eu ouço? Eu saio do corpo? O que está acontecendo comigo? Nós temos aqui o Moisés, que tem o programa Mediunidade e Obsessão. E são assuntos recorrentes para você, não é? Qual é o dia e horário do programa, Moisés? O programa Mediunidade e Obsessão vai ao ar, aos domingos, às 17 horas. Mas ele é gravado, mas o ouvinte pode participar, agora também pelo WhatsApp, mas vamos divulgar. E aí os temas são buscados justamente nesse conteúdo, a mediunidade e a obsessão. Lembrando que o programa Mediunidade e Obsessão, assim como muitos programas da Rádio Rio de Janeiro, já estão disponibilizados no nosso canal no YouTube. Então você também tem como entrar lá pelo YouTube, acessar o programa Mediunidade e Obsessão e deixar lá seus comentários, suas dúvidas, que o Moisés vai ter o prazer de responder. Perfeitamente. Esperamos que tenham mais de 100 mil comentários. Opa! E eu quero ver como ele vai fazer para responder. Vamos ler aqui a matéria. Lembrando que para quem está chegando, para quem está tentando acessar pelo YouTube e pelo Facebook, nós estamos com problemas técnicos no momento, estamos tentando resolver. Caso consigamos, iremos anunciar para vocês, tá bom? Vamos ler aqui a matéria do Jornal O Globo, que está na internet. Conheça os experienciadores, pessoas que passaram por fenômenos psicoespirituais. Antes associadas a transtornos mentais, experiências agora são objeto de estudo da parapsicologia, da psicologia e da antropologia. E aqui vem o primeiro relato da matéria dizendo o seguinte. Quando tinha 19 anos, o professor de yoga Anderson Pires, hoje com 47, teve um surto psicótico. Diz que tinha pensamentos acelerados e não conseguia dormir. Parecia um estado de euforia. Falava sobre coisas profundas. Sentia a visão de um familiar querido que não cheguei a conhecer. E tinha muitas visões de futuro. Conta aí. Pires foi internado e diagnosticado com transtorno bipolar. Que agora parece a doença, o diagnóstico da moda. Tem gente que fala assim, eu sou bipolar. Como se fosse algo chique. Mas, só sabe quem é ser bipolar? Quem é? E o que representa isso. Mas, para uma corrente em expansão na psiquiatria e na psicologia, Tanto no exterior quanto no Brasil, ele é também o que eles chamam de um experienciador. Novo, o conceito vem sendo cada vez mais estudado pela ciência. Refere-se a pessoas que passam por situações subjetivas. Que fogem do que se entende como normal. Como aconteceu com Pires. Pesquisas atuais sobre o assunto apontam que esses fenômenos, E esse fenômeno não deve ser reduzido a uma patologia. A associação direta dessas experiências com a loucura, Especialmente com transtornos mentais, Com sintomas psicóticos, Acontece porque ainda não há uma explicação definitiva Que ajude a entender a natureza dessas experiências e seus experienciadores. Isso é o que diz a psicóloga Lídia Esplendori. Especialista em psicologia transpessoal. E aí eu puxo a sardinha, Que a psicologia transpessoal realmente é uma psicologia que se aproxima em muito Das ideias que a doutrina espírita já traz, Desde a publicação de O Livro dos Espíritos em 1857. Então vale a pena, quem não conhece, amigos psicólogos, Procurem pesquisar sobre a psicologia transpessoal, Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Temos aí o nosso Valdemir Cruz aqui na rádio, psicólogo transpessoal, Henrique Fernandes, enfim, uma turma muito boa, Que já trabalha, que já divulga os conceitos da psicologia transpessoal. Continua aqui a matéria dizendo o seguinte, Ela afirma que o fato de que a pessoa requer cuidados clínicos não significa que tenha uma patologia, E que o diagnóstico pode virar um estigma, Muitas vezes dificultando que a própria pessoa busque um sentido para a sua experiência. Vamos dar uma parada, vamos trazer aqui a colaboração do Roberto Dutra, do Moisés Santos, Mais uma vez lembrando para quem está chegando, está desesperado tentando acessar o Facebook e o YouTube, Aguardem um momento, nós estamos com problemas técnicos, estamos tentando resolvê-los, tá ok? Roberto Dutra, é muito importante aqui a matéria, a matéria é grande, A gente vai lendo uns pedacinhos assim que for possível, Mas só essa primeira parte já mostra algo importantíssimo, né? A psicóloga Lídia, uma psicóloga transpessoal, ela diz o seguinte, Uma pessoa com uma crise, com uma mediunidade em desequilíbrio, Ela não necessariamente tem um transtorno mental ou psiquiátrico, Ela apenas está tendo uma crise, Que mais à frente nós vamos ler, O psicólogo, o psiquiatra Stanislav Grof, Ele chama de uma crise emergencial, Quantos médiums chegam à casa espírita, O Moisés vai falar isso também, Em estado de grande desequilíbrio, Mas isso não quer dizer que ele tem um transtorno psiquiátrico, Por causa de que ele está com uma mediunidade, Em que ele sequer sabe que é médium, E portanto não consegue equilibrar e controlar. Verdade, Eduardo, Antes de tudo, temos que lembrar que todos nós somos médiums em potencial, E nossa realidade espiritual é muito maior do que imaginamos, né? E é necessário que todos nós espíritas, E aqueles que estão ouvindo o programa, Lembrem que estamos num corpo físico, O espírito está no corpo físico, E como temos essa potencialidade latente, Os espíritos estão à nossa volta, À nossa volta e os sentimos, Vibramos com eles, Nas mesmas energias, Em energias sublimadas ou não, E em estados especiais, Como doenças, traumas, Como a nossa companheira falou, Estados de meditação, Temos a possibilidade desse contato, E às vezes esses contatos são tão fortes, Tão sublimes, Que pulamos para fora da caixinha, Que é uma expressão muito usada hoje, E dá a entender a quem está à sua volta, Que a pessoa tem um transtorno qualquer, De origem psiquiátrica, Origem patológica, E logo, à volta dela, Se encontram pessoas, Olha, vai procurar um médico, Vai procurar um psiquiatra, Às vezes interna uma pessoa, Na década de 40, 50, Tem os livros publicados, Pelo falecido doutor Inácio Ferreira, Lá em Minas Gerais, Ele que comandava o hospital psiquiátrico, Em Uberaba, E ele escreveu vários livros, Talvez o nosso companheiro aqui, Saiba Moisés, Tenha pego para ler, E conhecer as obras, Sobre essa dificuldade, Que já existia lá atrás, A maioria dos internos, Do hospital psiquiátrico, De Pedro Leopold, De Uberaba, Eram pessoas, Com mediunidade aflorada, E não doentes, E como acontece, Infelizmente, Ainda hoje, Daí mais, Uma prestação de serviços, Da doutrina espírita, Separar o joio, Do trigo, Para a gente ter uma ideia, Se sintonizarmos bem, Tem um segundo livro, Que o Chico escreveu, Chama-se Cartas de uma morta, Pela psicografia do Chico maravilhosa, Madonna Maria João de Deus, Que era a mãe, De Chico Xavier, Ela descreve, A visita dela, Em vários orbes, Em vários planetas, E a descrição dela, É tão sublime, Que ela fala, Em montanhas de cores, Que não temos parâmetros, Aqui na terra, Fala em vegetação, Que não temos parâmetros, Aqui na terra, São coisas, Que nós não conhecemos, Imagina essas pessoas, Que tem uma mediunidade, Se deparam, Com coisas que não conhecem, Começam a ficar, Eletrizadas, Perdidas, Fora da caixinha, Então isso chama atenção, Não é? O Moisés, Daqui a pouco, Acho que vai inteirar o assunto, Porque eles estavam, Conversando antes do programa, É uma coisa, Muito atual, E muito mais frequente, Do que nós achamos, É importantíssimo, Que a gente, Lembre, Que o tratamento, Não é só, Um tratamento patológico, Nós somos médios, Em potencial, E temos que, Separar, Como eu já disse, O joio, Do trigo, Vamos aí, Ouvimos o Roberto Dutra, Vamos ouvir agora, O nosso companheiro, Moisés Santos, Sempre lembrando, Para quem está chegando, Que ainda estamos, Com problema no nosso Facebook, No Youtube, Assim que normalizar, Caso consigamos, Iremos falar para vocês, Por enquanto, Já tem muita participação, Entrando aqui, Pelo WhatsApp, Nosso telefone é, 984-86-7633, 984-86-7633, Você pode mandar, Sua mensagem de texto, O pessoal está compartilhando, Aqui as suas experiências, Já já, Vou passar para o Roberto Dutra, Para o Moisés, Você também pode ligar, 3386-1400, 3386-1400, A Xelinha já está lá, Pronta para atendê-los, Moisés Santos, Sim, Meu cara, A gente brincava aqui, Que você é um especialista, Em mediunidade, Eu sou estudante, Especialista mesmo, E como a gente falou, O Moisés dirige, O programa, Mediunidade e Obsessão, Todo domingo, Às 17 horas, Sim, E tem, Muito a ver, Com essa questão, Entrou aqui, A Shirley do Rosário, Ela disse assim, Você não fala o meu nome, A Shirley do Rosário, É uma irmã querida, Está aqui, Já está participando, Moisés, A obsessão, É uma das grandes causas, Né, Do médium desequilibrado, Ser associado, A ele, Por um psiquiatra, Por um psicólogo, Por um médico, Muitas vezes, Um transtorno mental, Quando na verdade, O que está acontecendo ali, É um processo obsessivo, Em um médium, Que muitas vezes, Sequer sabe que é médium, Em completo desequilíbrio, É, Vamos buscar, No entendimento de Allan Kardec, No livro dos médiums, Justamente, Essa distinção, Qual a diferença, Entre a mediunidade, E a obsessão, A mediunidade, É aquela, Em que, O intermediário, No caso, Pode ser o encarnado, Ele, Controla, As ações, Pelas quais, O comunicante, Vai estabelecer, Realizando-se, O processo, Da comunicação, Com a responsabilidade, Tanto do comunicante, Quanto daquele, Que recebe, Então, Na mediunidade, Existe um controle, Sobre as expressões, Sobre o que o espírito, Vai falar, Sobre o que o espírito, Vai escrever, Com a participação, Do médium, E isso, É a ferramenta, De crescimento, De engrandecimento, Porque, O aprendizado, Em que, O médium, Estabelece, Dentro dessa proposta, De ação, Do seu conjunto, De, Muitas vezes, Provas, A mediunidade, Pode ser, Encarada, Dessa forma, Também, Mas, Também, Como uma ferramenta, Bendita, De crescimento, No sentido, De ampliar, Horizontes, De valores, Então, O médium, Ele, Vai se educando, Vai estudando, Vai se propondo, A ação do bem, Dentro da proposta, Da casa, Em que ele se encontra, Junto à espiritualidade, Ele vai sendo, Cada vez mais, Senhor de si, E tudo que vem, Através dele, Vinculado, Através dele, Ele tem o controle, Porque o corpo, Pertence a ele, Nesse momento, Ainda que por empréstimo, Mas, Por empréstimo, O corpo é dele, Então, Ele é que tem a função motora, A ação da mediunidade, É perispírito, A perispírito, O perispírito, Encarnado, Então, Controla, As ações, Das funções motoras, Da fala, Da visão, Da audição, E da escrita, Então, Isso é a mediunidade, A obsessão, É quando, O indivíduo, Não tem o controle, Sobre aquela ação, Então, Ele é constrangido, Ele recebe uma ação, De uma vontade externa, Persistente, Geralmente, Monoideia, Geralmente, Algo perturbador, Que o tira do equilíbrio, E ele se vê agindo, Se vê falando, Se vê com a vontade de escrever, De forma inoportuna, De tomar decisões, Em que ele se arrepende, Porque ele não gostaria, De estar agindo dessa forma, Então, Ele assiste, A si mesmo, Dentro de um processo, Constrangedor, Então, Isso é a obsessão, Que é diferente da mediunidade, Então, Quando uma pessoa, Chega a casa espírita, Com essas características, Realmente, É um desafio para todos, Por que? Nós estamos estudando o livro, Transtornos Psiquiátricos, E Obsessivos, De Manuel Flamengo de Miranda, E tem um relato, Muito interessante, Do doutor Juliano Moreira, Desencarnado, O doutor Juliano Moreira, Também foi um dos pioneiros, Dessas ações, De tratamento de transtornos, Mentais, E ele declara, Que quando era encarnado, Ele tinha dificuldade, Na postura de cientista, Um médico, Acadêmico, Ele tem a dificuldade, De aceitar, Que alguém possa ter, A faculdade de pensar, Sem cérebro, Então, Quando traziam para ele, A proposta da existência, Do espírito, Então, Ele tinha muita dificuldade, De fazer essa abrangência, Que é a dificuldade, De todos nós, Que estamos buscando, Os recursos, Do espírito, Sabemos da teoria, Da existência, Da imortalidade da alma, Da individualidade, Do espírito, Mas, Até que ponto, Essa condição, Serve, Para nos mantermos, Em equilíbrio, E admitir, Esse sustentáculo, Natural, O espírito, Tem a sua vontade, Tem as suas propensões, Tem as suas características, É um ser pensante, Usa da sua inteligência, E não tem o cérebro físico, Mas, É uma das potências, Da natureza, Como afirma, A doutrina espírita, Então, Essa relação, Entre espírito, E corpo, De quem está encarnado, É um processo, De ligação, Natural, Que, Desrespeito, Muito, As nossas escolhas, Pessoais, Mais íntimas, Que é outro, Grande desafio, É porque, Que nós chegamos, A um estado, Desse, De uma ligação, Mais forte, Com essa, Ou aquela entidade, E com esse, Ou aquele encarnado, Porque existem sempre, Comunhão, De ideais, De interesses, Então, O Juliano Moreira, Ele afirma, Depois que ele desencarnou, Ele passou a admitir, E aí, Com a visão do espírito, Ele sabe muito bem, Que há uma grande dificuldade, Para fazer distinção, Entre os sintomas, Por exemplo, Da esquizofrenia, Que são muito semelhantes, A do processo obsessivo, Então, Ele mesmo afirma, Não é mais importante saber, Qual dos dois, É preponderante, Se é o físico, Ou se é o espiritual, Mas, O acolhimento, Que deve ser feito, A busca pelo resultado, De alguma proposta, De solução, Tanto medicinal, Quanto espiritual, Devem ser realizados, Por nós encarnados, Dentro dessa condição, As duas vertentes, As duas vertentes, Não há como fazer, Um tratamento, Dissociado de outro, Exatamente, É muito importante aqui, Com certeza, A gente tem médicos, Psiquiatros, Nos ouvindo, Temos psicólogos, Temos, Enfim, Médicos em geral, Que podem estar questionando, Ah, Mas então, Vocês estão desvalorizando, A contribuição da medicina, Da psiquiatria, Seria uma insanidade, Da nossa parte, Fazer uma coisa dessas, O objetivo aqui, Até da matéria, Publicada pelo, Portal Globo, É mostrar que, Pessoas que são consideradas, Com transtornos mentais, Psiquiátricos, Na verdade, Elas são, Algumas delas, São médios, Uma parte delas, Considerável, Mas mesmo, Essas que tem mediunidade, Tem aqui a pergunta, Da nossa companheira Carla, Ela pergunta, O que é a mediunidade, Em desequilíbrio, Como se dá, Esse equilíbrio, E se faz necessário, O uso de remédio, Mesmo que não seja, Um transtorno, E sim, Mediunidade, Em alguns casos, Sim, A medicação, Ajuda a tirar a pessoa, De um processo, De surto psicótico, Que tem por fundo, Uma mediunidade, Em desequilíbrio, E um processo obsessivo, Mas é evidente, Que só o remédio, Não vai resolver, De jeito nenhum, Mas é um assunto, Que a gente vai retomar, Essa questão aqui, No segundo bloco, Nosso tempo já, Foi rápido, O pessoal, Continua ali, Tentando fazer o Facebook, Funcionar, Fazer o Youtube, Funcionar, Vamos ver se no segundo bloco, A gente consegue aí, Tá bom? Já já voltamos, Com o programa, Analisando os fatos, Estamos apresentando, Analisando os fatos, Voltamos a apresentar, O programa, Analisando os fatos, Apresentação, Eduardo Araújo, Olá, Apresados ouvintes, Da Rádio Rio de Janeiro, Estamos de volta, O programa, Analisando os fatos, Programa que tem por objetivo, Trazer os temas, Da atualidade, Para serem analisados, A luz da doutrina espírita, Estou eu aqui, Na companhia de Moisés Santos, De Roberto Dutra, Estamos analisando, Matéria publicada, Pelo portal do jornal, O Globo, Cujo título é, É, Cadê o título? Sumiu o título, Os experienciadores, Tá aqui ó, Eu mesmo botei, De cabeça pra baixo, Que maravilha, Conheço os experienciadores, Pessoas que passaram, Por fenômenos, Psicoespirituais, Estamos aqui com muitas, Mas muita participação, É, Lembrando, O pessoal que está aí, Em desespero total, Estamos sem Facebook, Sem Youtube, Nós temos a imagem, Mas o som não está saindo, Então, Não adianta botar a nossa imagem, E vocês não nos ouvirem, O pessoal está tentando ali, Fazer o milagre, Mas está difícil, Não se preocupem, Porque depois, Pelo menos será disponibilizado, Tanto pelo Facebook, Quanto pelo Youtube, O programa, Sem a imagem, Mas com o som, Tá, Pra quem não pôde acompanhar, Agora, No momento presente, Eu vou ler mais um pedacinho, Da matéria, Que o, Até o Roberto, Estava destacando aqui, Repensando a loucura, É, No texto, Né, Publicado aí, Pelo Portal Globo, Diz o seguinte, O psiquiatra, Tcheco, Stanislav Grof, Que aliás, Foi um grande, É, Trabalhador aí, Nessa área de divulgação, Da psicologia transpessoal, Ele é cofundador, Ele criou o termo, Crise de emergência, Espiritual, Ou crises, Psicoespirituais, Para definir o processo, Dos experienciadores, A discussão, Cresceu, Há dois anos, No Reino Unido, E no Brasil, Um grupo, Que discute o tema, Ligado ao movimento britânico, Ganhou, O nome de, Repensando a loucura, E reúne, Dez psiquiatras, E psicólogos, Que debatem, Com experienciadores, Em encontros presenciais, Grupos de facebook, E de whatsapp, Em 2012, Experimentei, Um despertar espiritual, Espontâneo, Catalizado, Por um colapso, Emocional, Foi quando percebi, Que existe, Uma ligação absoluta, Entre trauma, E espiritualidade, Conta, A britânica, Kate Motran, Foi uma experiência eufórica, Eu me senti, Em conexão com o universo, Tive experiências, De telepatia, Energia ilimitada, E canalização, De mensagens, Do reino espiritual, Kate, Que trabalhava, Como auxiliar, Em uma enfermagem, Psiquiátrica, Diz que foi, Mal interpretada, Por amigos, E familiares, E não sabia, Onde buscar apoio, Sua mente lembra, Dizia, Que estava realmente louca, Ela superou a crise, E lançou, O Emergence, Né, É, Que é isso aqui, Me ajuda aí, Roberto, Emerging, Emerging, Quem é bom, Moisés, Não é Moisés, Deve ser, Deve ser, Emerging Proud, Que maravilha, O dia que eu consegui fazer isso, Faz de novo, Moisés, Faz de novo, De novo, Moisés, Emerging Proud, Olha, Eu vou mandar a Miranda, Falar isso aqui, Aí Miranda, Vamos ver, Isso foi, Ela lançou isso em 12 de maio de 2017, Data que passou a ser celebrada também, Em outros países da Europa, Além de Estados Unidos e Austrália, A ideia é dar voz, A pessoas que tiveram uma experiência espiritual profunda, Que consideram extremamente significativa, Mas cujo significado foi patologizado, Olha que interessante, A experiência espiritual está sendo patologizada, Receberam um rótulo de doentes mentais, Que desconsidera o significado de seu encontro espiritual, Que é muitas vezes um encontro com o nosso autêntico eu, Então vamos trazer aí o Moisés e o Roberto Dutra, Que vamos tentar aqui, Gente, Ser bem breves nas respostas, Para a gente atender a todo mundo que está participando, Mais alguma consideração importante sobre a questão, Que a Carla trouxe para a gente, Se faz necessário o uso de remédio psiquiátrico, Mesmo que não seja um transtorno mental psiquiátrico, Mas sim mediunidade, E nós lembramos que sim, Se os remédios existem, Eles vieram para colaborar, Sobretudo nas pessoas que estão passando por essas crises, Esses surtos momentâneos, Mas lembrando que esses medicamentos, Eles são administrados por um psiquiatra, Certamente, Que é alguém com especialidade, Que vai fazer um diagnóstico, E a gente sabe que a construção de um diagnóstico, Ele é muito meticuloso, Às vezes um psiquiatra demora muito tempo, Até chegar a um diagnóstico seguro, E depois a escolha da droga, E a dosagem dessa droga, Então não é qualquer um que vai receitar o medicamento, Sem esse diagnóstico, E sem essa conclusão, Então não é porque pode ser ou não, Que vai tomar remédio, Isso aí depende do próprio psiquiatra, Depois desse diagnóstico, Então nós temos que, Nós somos portadores do corpo físico, Existe a questão emocional, E depois é que você vai buscar a espiritual, Porque primeiro você vai no médico, Depois você vai buscar a questão de equilíbrio emocional, Que pode ser dentro da sua proposta de ação social, Dentro da casa espírita, Vamos lembrar o Chico Xavier, Quando você sentia triste, É aquela história que falamos ainda há pouco, Quando eu me sentia depressivo, O Emmanuel aparecia para mim, E mandava eu ir visitar as pessoas, Que sofriam muito mais do que eu, Voltava envergonhado para casa, E realmente não tinha nenhum problema, Então quando a gente se dispõe a aprender a amar, E a se doar para o outro, Nós vemos que o nosso problema não é tão grande, E fica mais fácil de superá-lo também, Então esses recursos tem que ser buscados, Mas não antecipados, Ou não é qualquer um que vai designar essa proposta, Só para complementar o Moisés, Temos que cuidar do corpo e do espírito, Não podemos cuidar de um só, Porque a causa pode ser qualquer uma das duas, Pode ser uma causa física, Ou uma causa espiritual, Lembrando, O pessoal continua perguntando aqui, Sobre o Facebook e o YouTube, Aí a nossa Alice da Tijuca falou o seguinte, O aparelho do rádio não dá problema, É só ligar e ouvir, Então o pessoal do radinho de pilha está tirando onda, Aí com a gente, Mas é isso, Viva o radinho de pilha, Graças a Deus ele está aí firme e forte, Então um grande abraço a todos vocês, Que estão nos acompanhando aí, A imensa audiência do radinho de pilha, Do radinho elétrico, Você que está no seu carro, Com o seu rádio também, Enfim, Todo mundo que está acompanhando a gente, Lembrando, Ainda em relação a essa fala do Moisés, Do Dutra, Sobre os remédios, Sobre os psiquiatras, É claro que, Todos os nossos médicos, São respeitáveis, Nas suas ideias, No seu pensamento de ajudar o seu paciente, Mas é inegável, Que o psiquiatra, O psicólogo, O médico, Que tem uma visão mais espiritualizada, Ele está em melhores condições, De entender uma crise emergencial, Como diz o Stanislav Grof, É um problema que muitas vezes, Não será necessária a medicação, Que poderá ser revertido, Sem o uso da medicação, E alguns médicos, Por desconhecimento, Desta realidade espiritual, Desta realidade que é a mediunidade, Eles têm dificuldade, Em identificar isso, Então é algo que é relevante, Nós pensarmos sim, E no valor, De que muitos médicos, Já admitem, Nós temos aqui, Eu vou trazer daqui a pouco, Na matéria, Que já é muito grande, A quantidade de trabalhos científicos, Voltados, A área da medicina, A área da pesquisa, Que vai ajudar muito, Para que a nossa medicina do futuro, Consiga identificar, Fatos como esse, Mandar um abraço, Aqui para a dona Adalgisa, Dona Adalgisa, Me perdoe, Não consegui entrar em contato, Entrarei assim que possível, Tá bom? O mártir da piedade, Quanto tempo se leva, Para formar um médium, Cinco, dez, vinte anos? E aí, Tem isso aí? Não tem tempo, Quanto tempo se leva, Para se formar, Um bom cristão, Um bom espírita? Tem tempo? Não tem, De acordo com o seu aproveitamento, Você vai melhorando, E as melhoras são infinitas, Você vai evoluindo, Como se fosse, A evolução do espírito, Não se detenha nessa coisa do tempo, Meu querido, Temos aqui a mensagem, Moisés, Da Maria, Lá do IEBM, Ela diz, Eu tive uma experiência em 1982, Quando minha irmã não estava preparada, Para dar um passe na nossa mãe, Que estava muito mal, Foi parar no Pinel, Pois não era nada, E levamos a um centro espírita, E ela voltou ao normal, Então tem muitas pessoas, Que tem uma crise, Tem um surto, E aí depois se acalmam, Buscam ajuda espiritual, E voltam à normalidade, Todos nós, Que temos a mediunidade de tarefa, De alguma forma, Ela vai eclodir, Seja na oportunidade, Diante de um enfermo, Seja, É num sentimento, Que nós temos mais forte, Um sonho, Ou algo, Que nos toca profundamente, Nesse impulso natural, Para servir, Nós vamos nos descobrir, Dentro dessa possibilidade natural, Porque está dentro do planejamento, De cada um de nós, Médiuns de tarefa, Porque, Vamos deixar bem claro, Allan Kardec ensinou, Todos nós somos médiuns, Mas existem os médiuns de tarefas, Que são aqueles que estão, Realmente programados, Receberam atribuição, Perespiritual, Para reencarnar, Com a faculdade, E ter essa ferramenta, Para adiantar, E se recuperar, O tempo, De que foi prejudicial, Nas suas escolhas anteriores, Roberto, Nesse trecho aí, Que você estava destacando, Da matéria publicada, Pelo Globo, Faz aí o seu comentário, É, Da Kate, Né? Isso. Em 2012, Experimentei, Um despertar espiritual, Espontâneo, Catalizado, Por um colapso emocional, Foi quando percebi, Que existe, Uma ligação absoluta, Entre trauma, E espiritualidade, Conta a britânica Kate, Foi uma experiência, Eufórica, Eu me senti, Em conexão, Com o universo, Tive experiências, De telepatia, Energia ilimitada, E canalização, De mensagens, Do reino espiritual, Já é o contrário, Do que estamos falando, A pessoa, No caso, A Kate, Ela teve, Um contato, Com energias superiores, Provavelmente, Espíritos superiores, E foi, Foi elevado, E tal foi a comoção, A estranheza, Porque o universo, É infinito, Nós não estamos aqui, Com nossa capacidade ainda, Elevada, Para sentir, Para ver, Não podemos, Não, Isso nos desconcerta também, É superlativo, Imagina, Lá no sol, Onde tem as moradas de Jesus, E outros planetas, Onde tem espíritos, Fabulosos, Puros, São emoções, Que não estamos acostumados, E todas as emoções, O Moisés, O Moisés vai salientar isso, Tão certeza, Que ele é, É catedrático nisso, Todas as emoções, Muito fortes, Nos causam traumas, E desequilíbrios, E essa emoção dela, Foi muito forte, Engraçado, Que a gente vê relatos, Até de companheiros, De outras religiões, Olha, Eu fui alçado, Ao sétimo céu, Oitavo céu, Vi anjos, E nesse caso, Da Kate, Ela falou muito bem, Que ela, Teve contato, Com energia ilimitada, Que que é isso, Moisés, Tô te atropelando, Coitado do Moisés, Bom, Certamente, São os horizontes espirituais, Que todo espírito, Tem por propriedade, Basta, O que é a mediunidade? A possibilidade, Do espírito, Se afastar, Do próprio corpo, E os laços, Que o prendem, Não são tão, Concéntricos, Eles não são, Não são tão fortalecidos, Que, Muitos dizem assim, Eu não sou nada, Eu sou uma porta, Não passa nada por mim, É o médium, Que se coloca, Sem essa disponibilidade, Mas aquele, Que tem a facilidade, De expansão, Mental, Do corpo mental, Faz com que, Essas propriedades, Que são naturais, Sejam percebidas, Temos uma mensagem aqui, Muito legal, Deixa eu ver, Depois se eu identifico, Porque eu acho que ela, Não colocou o nome, Tá aqui o nome? É a Ângela Bezerra, Tá aqui, O Roberto achou aqui, Ângela Bezerra, De Jacarepaguá, Ela diz, Tema maravilhoso, Há alguns anos atrás, Em desequilíbrio das minhas emoções, Após diversos diagnósticos, Como bipolaridade, Síndrome do pânico, Em tratamento medicamentoso, Eu resolvi me reapropriar, Das minhas emoções, Entender e administrar, Minhas sombras, Visitar o meu porão, Com a ajuda da doutrina espírita, Recebendo espaços, Tratamento espiritual, E estudo na casa espírita, A Rádio Rio de Janeiro, Tem uma participação efetiva, Na minha educação emocional, Eu sigo em paz, Trabalhando no bem, Faço estudo do evangelho, No lar, Me reapropriando, De mim mesmo, Que mensagem belíssima, Aí Roberto Dutra, É maravilhoso, A gente ter, Esse tipo de mensagem, Esse tipo de testemunho, Como faz bem, Fazer o bem, Trabalhar na casa espírita, Porque a gente, Aure, E tem conhecimento, E contato com energias, Do espírito, Energias bem-fazeres, Que nos protegem, E ela colocou, Do culto do evangelho no lar, Como é importante, Nós não temos noção ainda, De quantas visitas, Recebendo em cada vez, Que abrimos a página do evangelho, E nos reunimos, Com os nossos familiares, E durante 15, 20 minutos, Falamos de Jesus, Isso é uma profilaxia, Não é, Moisés? Eu entendo, Essa busca, Como a diferença, Entre aquele, Que vai frequentar, A casa espírita, É, Esporadicamente, Diferente daquele, Que tornou-se voluntário, E fez da doutrina espírita, O espelho, Para si mesmo, Então, É aquele, Que encontrou-se, Consigo mesmo, E trouxe os ensinamentos, Da doutrina espírita, Para a sua vida, Particular, Então, Não é uma coisa distante, Para muitos, A doutrina, É só um telefone, Que você vai entrar em contato, Com o desencarnado, Para saber como ele está, Depois que você tem a notícia, Vai embora, Para outros, A doutrina é só um medicamento, Que você vai lá tomar um remédio, Se reabilita, De alguma forma, Vai embora, Para outros, É só um conteúdo, Que você buscou, E teve algumas respostas, E também vai embora, Mas na verdade, O espiritismo, É tudo isso reunido, Numa ferramenta, Que se faz útil, Quando a gente coloca, Para a vida da gente, Não é descartável, É uma realidade, Não é? Você então vai se tornar, Um voluntário, Um agente, Pacificador, Do trabalho do bem, Mantendo, O seu vínculo, Com a proposta, Em um compromisso, Consciente, Que é muito diferente, De simplesmente, Sentar, Para assistir uma palestra, Tomar o passo e ir embora, É você, Se realmente, Trazer, Essas ferramentas, Para a sua vida, É um sentido de vida, Que você encontrou, E que não depende, De qualquer coisa, Superficial, Porque você conseguiu, Fazer isso, Para dentro de você, Foi o que Jesus ensinou, Que o reino dos céus, Está dentro de cada um de nós, Então, Encontrar-se consigo mesmo, É encontrar o caminho, Desse reino dos céus, Que a nossa companheira encontrou, É, Verdade, Só para complementar, Um segundo só, Acho que a doutrina, Eu já ouvi isso, Várias vezes, Primeiro, A gente, Entra na doutrina, Começa a aprender, Depois a doutrina, Entra na gente, A gente começa a entender, Qual o funcionamento, Para que que serve, E o nosso objetivo, É que a doutrina, Saia da gente, Quando em qualquer lugar, Onde estivermos, Possamos representá-la, Através do nosso ser, Individual, Perfeito, Tá, Vamos, É muita participação, Gente, Eu peço até perdão a vocês, Porque não tem como, Trazer todas, Mas vamos lá, Vamos pegar uma aqui, Seguindo aqui a ordem, Que a gente está tentando fazer, Vamos ver, Tiago Brito acabou de mandar uma mensagem, Tiago Brito, Grande Tiago Brito, Grande abraço, Querido amigo, Vamos voltar aqui no Analisão dos Fatos, Tem uma parente, Que tem mediunidade, Porém não aceita como fato, Por razões religiosas, Será que um psiquiatra, Vai considerar demência, Ou Alzheimer? Pois ela já é idosa, E já houve ambos os casos, Na família, E aí, Moisés? Existe um prognóstico, Psiquiátrico, Quando ele estabelece um diagnóstico, Por exemplo, Para estabelecer um transtorno mental, Não é simplesmente porque a pessoa vê o espírito, Ou ouve uma voz, Que isso vai ser algo determinante, Para classificar como transtorno mental, É preciso que haja um enredo, Dentro dessa condição de ouvir, Ou de ver, Ou seja, Se a pessoa, Além de ver e ouvir, Traz um enredo, É, Constrangedor, Onde ela se vê inserida, E ela está numa outra realidade, Do qual ela não pode lidar com isso, Então, Isso pode ser um caminho diagnóstico, Para um transtorno mental, Mas simplesmente ouvir, Simplesmente ver, E você mantém a sua vida normal, Nós temos conhecidos, Que trabalham com o campo da medicina, Médicos, Cirurgiões, Que vão estabelecer, Cirurgias, Enquanto está cortando o corpo, Está lá o espírito sentado, Dizendo, Olha, Você toma cuidado aí, Que você está me cortando, E a pessoa está, É médica, Ela não acredita nisso, Eu conheço a pessoa, Ela já relatou isso, Mas ela não acredita, Que seja médium, Mas isso não tira dela, O foco do trabalho, Do que é profissional, Que ela está realizando, Então, Se ela for consultada, Por um psiquiatra, E que ela relatar isso, E dizer, Que mantém a sua vida normal, No seu foco de ação, No trabalho contínuo, Que ela realiza, Isso não está atrapalhando a vida dela, Não é transtorno, É só mediunidade, É verdade, O Tiago Brito, Nosso querido Tiago Brito, Eu lembro, Quando ele esteve aqui, Ele contou uma história interessante, Que ele sofreu bullying, De um obsessor, Entendeu, O obsessor olhou para ele, E falou assim, Chamou ele de toicinho, Eu não sei porquê, Entendeu, O que o obsessor, Quis dizer com isso, Mas chamou, São experiências, Essa que o Tiago passou, Se for relatado para um médico, Que não tem esse conhecimento, O médico vai ficar, Essa pessoa aí tem algum problema, Está ouvindo vozes, E é o que relata aqui, A dona Aparecida Jabu, Ela diz, Sou lá do interior de Minas, E moro no Rio de Janeiro, Há 50 anos, Fui criada pela minha avó, E por dois tios, Quando eu tinha 19 anos, Um dos meus tios, Cometeu suicídio, Na minha frente, À noite, Após o sepultamento, Eu não consegui dormir, Pois eu o escutei no quarto dele, Desesperado, Derrubando móveis, Fiquei muito confusa, E minha família pensou, Que eu estava ficando louca, Mas ele continuou dentro de casa, Pedindo a bênção a minha avó, Andando dentro de casa o tempo todo, Eu só ouvi, E tentava ver, Se consegui enxergá-lo, Anos depois, Já aqui no Rio de Janeiro, Eu consegui entender, Tudo o que aconteceu, Quando conheci a doutrina espírita, Pois descobri que sou médium, Audiente, Uma amiga, Me levou, Para uma fraternidade, Onde desenvolvi minha mediunidade, Trabalhei por muitos anos, Agora estou com a idade avançada, E faço minhas caridades em casa, É fundamental o estudo, E o conhecimento da doutrina espírita, Para entender a mediunidade, E aí um tratado sobre mediunidade, É claro, Tem que ser o livro dos médiuns, Alain Kardec, Nós aconselhamos a todos vocês, Que estão nos ouvindo, Leiam o livro dos médiuns, Alain Kardec, Sobretudo você, Que tem alguma experiência, Que tem alguma dificuldade, Em entender o que está acontecendo, Consigo mesmo, Em diversas casas, Há cursos do livro dos médiuns, Turmas, Procure, A maioria das casas, Tem estudo específico, Desse livro maravilhoso, E que vai ajudar a pessoa, A entender, Como o Eduardo falou, Da sua experiência, Engraçado, Que o melhor, Jeito de fazer isso, É sempre na casa espírita, Eu estava conversando com Moisés, Primeiro, Quando a gente vai fazer, Uma palestra, Moisés, Uma oratória, Nós nos preparamos, Primeiro serve para nós, E depois serve para o público, Então é necessário a qualificação, O estudo, Para que nós possamos entender, E resolver essas questões, Temos aqui muitos ouvintes, Que terão que recorrer a psiquiatras hoje, Tomar muito remédio, Que estão nervosíssimos, Com crise de ansiedade, Porque o Facebook e o Youtube não funcionam, O Roberto ficou preocupado, Mas assim, A crise de abstinência do Facebook, Do Youtube, Aqui o pessoal está passando mal, É terapia também, É, O negócio está sério aqui, Mas, Vocês tem que suportar, Tem que ter fé, Moisés, Sim, Está aqui o nosso, Leandro Rocha, Ele diz, Poderia comentar sobre a ausência de conhecimento, Na parte mediúnica, De outras religiões, E quanto ajudaria seus integrantes, A mediunidade está em todo lugar, Lembremos disso, A mediunidade, Em todo mundo, Ela não é propriedade, Da doutrina espírita, A humanidade inteira, E de espíritas, A mediunidade é inerente ao ser humano, Então tem médio, Na igreja evangélica, Católica, No templo budista, Até para quem não tem religião, Tem mediunidade, E até para quem é ateu, Não é isso mais acho? O Emmanuel faz uma comparação, Assim, Muito contundente, Quando ele diz que a mediunidade, É como um comboio de trem, Que sem trilhos, Em um desfiladeiro, Ele não tem como se manter, Na sua integridade, Ele vai realmente, Estrambelhar-se totalmente, Mas o trilho, É justamente o estudo, Então através do estudo, Através do conhecimento, Nós vamos dar qualificação, Ao comportamento educado, Para exercer a faculdade mediúnica, Com propriedade, Fazendo então, Se de instrumentos dóceis, Nas mãos dos espíritos superiores, Então a mediunidade, Ela existe, Naturalmente, É propriedade do espírito, Ela não foi inventada, Pela doutrina espírita, Como a reencarnação, Não foi inventada, Pela doutrina espírita, É uma situação natural, Das leis naturais divinas, Das quais, A doutrina espírita, Se apoia, Então justamente, Pelo espiritismo, Se apoiar, Nas leis naturais, É que nós temos que buscar, Esses recursos, Como oportunidade, De entendimento, Quanto mais entendimento, Mais qualificação, Para o seu uso, Mandar um abraço, Para a Regiane de Genópolis, O Beto Orlando, Querido amigo, Lá de Rio Bonito, A Kelly Cristina, A Serlei, Lá de Bras de Pino, Um grande abraço, Querida amiga Serlei, Angela Maria Pinto, Mais quem aqui, A Gabriela, Também com a gente, Gabriela Gomes Carvalho, Um abraço para você, O Valdonier, Lá de Genilópolis, Valdonier, Um abraço, Valdonier, Carmen Lúcia Rocha, Querida amiga, Irmã sempre presente, A Carla, No radinho de pilha, A Marlene de Genilópolis, O Tiago Brito, Mais conhecido como Toicinha agora, Pessoal gostou aqui, Tiago, Quando você vai fazer, Abraço Tiago, Foi ele que contou, Não fui eu não, O próprio Tiago contou isso aqui na rádio, Para não dizer que é o Eduardo que está fazendo o bullying, Foi ele próprio, A Márcia Jolaria também, Um grande abraço, Márcio Medeiros, Mais quem aqui, O Leandro Roth, Que a gente já falou, O Pedro Luiz do Valqueira, Que está gostando muito do programa, Luiz da Ilha do Governador, Sempre presente em toda a programação, O nosso companheiro que mandou uma pergunta, Que não dará tempo hoje de responder, Quem não conseguiu ter a sua resposta, Mande a sua pergunta para o programa, Respondendo aos ouvintes, Quarta-feira, Às 13 horas, Com o nosso companheiro, Valdenir Cruz, Márcia da Muda, Também um grande abraço, E a Aurélia lá de Nova Iguaçu, Está rindo muito, A Aurélia é do Grupo Estrelas do Bem, Aliás, Muita gente participando também, Pelo meu WhatsApp, Pode mandar um abraço rapidinho, Deve, Regina, Priscila, Davi, Carlos Afonso, Cristina, E Marlene, A Fabiane e a Juju também, Lá de Nova Iguaçu, Participando, Então tá bom, Vamos aí às considerações finais, Moisés Santos, Sim, Querido ouvinte, Vamos buscar os recursos doutrinários, Doutrinários do Evangelho de Jesus, Como proposta libertadora para todos nós, Vamos fazer desses recursos, O sentido da nossa vida, Para que busquemos a saúde integral, Física, emocional e espiritual, Para que a vida seja assim, Abundante, exuberante, De amor, de luz, de conquistas, Que todos nós podemos alcançar, E que Deus deu para cada um de nós, Muita paz para você, Força, E busque os recursos do entendimento, Como ferramentas de libertação, Roberto, Agradecendo aí, Moisés Santos, Vamos ouvir agora, Roberto Dutra, Talvez o maior exemplo, Desses casos, Seja o de Chico Xavier, Que com cinco anos, Foi considerado louco, A madrasta, Colocou na igreja, Fez penitência, E várias simpatias, Para que se curasse da loucura, E ele se transformou no homem amor, A maior antena mediúnica, Que a doutrina espírita, Já recebeu, E ele continua sendo motivo, De muitas alegrias, Para todos nós, Então que nós, Saibamos separar, O que é do corpo, O que é do espírito, E aproveitar, A nossa companheira, Que mandou mensagem aqui, Por último, Ela diz que, Tem uma vizinha, Que as vezes faz umas reuniões, É evangélica, Ela se sente mal, Porque expulsa demônios, E ela sintonizou, Botou o fone de ouvido, Sintonizou na rádio de Rio de Janeiro, E melhorou, Graças a Deus, Então você já deu a resposta, Querido ouvinte, Ligue na rádio de Rio de Janeiro, Deixa a sua vizinha, Fazer o trabalho dela lá, Ela faz de coração, Dentro da crença dela, É só você não sintonizar, Com aquela reunião, Sintonize com a rádio de Rio de Janeiro, Que você vai ficar sempre bem, Estudemos meus irmãos, Estudemos o livro dos Médios, Alain Kardec, Estudemos a doutrina espírita, Porque a mediunidade, É uma benção em nossas vidas, A mediunidade, É uma grande oportunidade, De repararmos os erros do passado, E servirmos na causa de Jesus, Aos nossos irmãos em sofrimento, Seja no plano físico, Ou no plano espiritual, Obrigado Moisés Santos, Querido amigo, Voltará sempre, Roberto Dutra, Muito agradecido, Um abraço a todos, A todos os nossos ouvintes, Pedimos perdão aí, Pela dificuldade técnica, Hoje em operação, Do Facebook e do Youtube, Mas, Nós colocaremos depois o áudio, Tanto no Facebook, Quanto no Youtube, Para quem não pôde ouvir agora, Ouvir mais tarde, Muita paz a todos, E até o próximo Analisando os Fatos, Se Deus quiser, A Rádio Rio de Janeiro, Levou até você, Analisando os Fatos, A Rádio Rio de Janeiro, A Rádio Rio de Janeiro,